É tão fácil Ser feliz com você É tão fácil Ser feliz com você Menina, pra começar Eu faço questão de falar Eu adoro o teu jeito, Senhor E quando cê deitar no meu peito E a tua bagunça Faz tanto sentido Eu só quero repousar A minha onda no teu mar E meu barco no teu lugar Vê se fica um pouco mais Ouvir pra me liberar Se quiser É tão fácil Ser feliz com você É tão fácil Ser feliz com você Pra você guardei o amor O amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor Que sempre quis mostrar O amor que vive em mim Vem visitar Horrível em color e solar Vem esquentar E permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz No Jesus É sujeito Pronto do piscar E aí E aí E aí E aí